Você que acompanha o canal Poré pelo Sertão, bom dia! Estamos aqui na traça na Oferegrada Tabira Hoje, a primeira-feira do mês, 8 de novembro Olha aí o cenário Já mandando um abraço para todos os meus inscritos aí Galera, cheguei bem-vindo a mais um vídeo do canal Poré pelo Sertão A gente tá aqui mostrando pra vocês Olha aí, gente Esse é o cotidiano aí da feira Vamos chegar aqui nesse momento aqui no 4 e 1 da feira de Tabira A gente vai dar sequência aqui Bora falar com o pessoal aí Olha, amigo Luiz E aí? Como é que tá pelo Luiz? Boa aí Tá boa? E hoje tem o que lá? Tem o Rô de Bezerra ali Ali? A partir de quanto, Luiz? A partir de 3,500 3,500 tá junto aí, ó Tá aqui, ó 3,500 aí 3,500 tá junto Se contar até 8,700 é 96,26 16,28 Tem o preço vendo aí, né, Luiz? Tem o preço vendo aí, né? Tem o preço vendo aí Boa feira aí Vamos conversar com o Zé Bora, Zé Boa E o que tem o que aí? Oi Tem o que aí, Luiz? Tem o que aí? Tem o que aí? Aqui a partir de quanto a junta é essa aqui? 3,500 A partir de 3,500 tá aqui a junta, ó Vamos ver aqui E essa juntinha aí, quanta aí? Essa aí é do menino aí Achei Aumento bom Essa daqui foi vendida aí lá 4,000 Ah, tá aqui, né? Fui bom, né? 4,000 Olha aí, falando com o meu amigo Bora, amigo Betinho Hoje a partir de quantas juntas aí? 3,800 3,800 Manso, né? Só de cordinha, senhor Que a corda é oito Só de corda, né? 3,500 Não, 3,800, né? 3,800 3,800 E o contato é oito, sete? É oito, sete Nove, seis, quinze, quarenta e um, vinte e oito Valeu Valeu, Betinho Primeira-feira do mês A gente tá aqui no parte um A gente vai mostrando pra vocês aí Betinho, tem mais ou só essa? Só tem essa Só tem essa, né? Eu tinha uns aí, mas eu vendi os vendidos Só foi vendido, né? E esses outros ali, mas foi rendido Valeu, vou só sair Valeu Vamos dar sequência aqui Vamos dar sequência aí A gente só ia Só ia o comércio Eu tô me enxergando Ora, amigos, é o gosto? É A primeira tá boa hoje? Primeira, começando agora, né? Começando agora, né? Se Deus quiser, essa é boa Tem o que hoje? Essa juntinha aqui Quanto? Quatro e duzentos Quatro e duzentos É massa, é? Massa de carro, viu? Massa de carro, né? Massa de carro, né? Massa de carro Tem mais? Tem essa dali Ali é quanto? Quatro e quatrocentos Quatro e quatrocentos Tem preço E aqui? É cidade minha não É do lado, né? E esse teu contato aí? É oito e sete Nove 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 Quarenta e seis Trinta e três Quinta e sete Valeu, Jogos Obrigado aí, boa feira Valeu, obrigado Gente, bora dar sequência aí Bora aqui pra parte de Vizerro Quero me lembrar que dero Saiu, foi Foi Dero Partido de quanto aí? De a novecentos a setecentos Novecentos a setecentos, é? Isso De setecentos a novecentos Vou mostrar pra vocês Sabe o contato dele? Não Nove um Zero oito Zero oito Zero oito Zero oito Zero oito Zero, né? Isso Zero Vamos pra cá Vamos Mostrar pra vocês Meu amigo Alex, bom dia aí Primeiro, vamos E hoje tem o que aí hoje? Esses dois aqui Quanto Alex? Quatro e duzentos a pinta É bastante carrega Ó, ele tá pedindo quatro e duzentos Veja a qualidade aí Tem mais, Alex? Acho que o Agostão mostrou Já mostrou, né? Pronto, só esse O contato é oito, sete Oito, sete Nove Nove Oito Um, sete, três, quatro, quatro Obrigado, aí boa feira Não, ô, não Sai que eu saí É, ele que eu vou encarar Eu saí Eu vou encarar Olha o Aldeci lá Ele é o Aldeci, né? É, depois Bora falar Com o meu amigo Aldeci Bora, tudo bom, gente? Tô, Miguel, tudo bom Beleza Feira boa, hein? Tá boa, graças a Deus Tá bom, né? Tem o que hoje? Nada? Tem Eu tico junto e é verde já, já Então tá bom, né? Foi, graças a Deus Abraça aí, viu? Meu irmão, já sou Deixa o seu canal por aí Deixa o seu joinha Tá agradecido aí, viu? Meu irmão, já é isso Deixa eu pegar o meu dia lá Oi Bora, Aldeci? E aí, meu irmão? Qual o preço da junta? 4.600 4.600 Pode cuidar? Olha, tá pedindo 4.600 Mas tem preço ainda, né? É Valeu, obrigado aí, viu? Bora, André E aí? Essa junta? 4.300, uma sindicata Uma sindicata aí 4.300 Tá pedindo Olha aí, 4.300 Contato do dia, Alex, né? É Mansa pronta aí, ó, galera Que beleza aí Gente, mostrando pra vocês É a primeira-feira do mês Olha aí 5.600 5.600 5.600 5.600 7.600 Olha essa junta aí do meu amigo, Paulo Massa pronta, é? Massa pronta Trabalho na rua Massa pronta Qual o valor dela, hein? 7.800 Tô pedindo 7.800 E tem o preço de vender 7.800 Mas tem o preço de vender, né? Tem o preço de vender O preço de vender Deixa aí, gente Beleza aí, ó Né? Os contatos aqui mesmo na filha, né, Paulo? Não 9606 2482 Prefix Paulo É o Pernambuco 8.700 Boa filha, amigo Obrigado Você também, ó Cuidado aí, ó Olha aí, gente Vai chegando de Bezerra aí Ó, Guajara Aqui é o doido ali Gente da Boa Boa É pra você Vamos ver aqui Eita Vai chegando de Bezerra ali Olha aí Olha aí Opa Tudo bom? Olha aí Gente, tem o tubo ali Deixa eu ver De Bezerra ali, ó Qual o preço da ajuda aí? Eu perguntei aí a tua 3,8 cento Ele tá pedindo Parece ser mansa, né? É bem mansa 3,8 cento Ele vai o quê? Ele vem não? Ele vem Eu vou pra café, né? Tá pedindo 3,8 cento Dei mansa Então valeu Valeu Valeu, meu padre Pega a vaga Opa, meu amor Gente Primeira feira do mês Tem bastante É Bezerra Nellore Bora, meu amigo Beca Tudo bom, Jair? Como tá feira hoje aí? A feira tá Começando a esquentar Trouxe o que aí hoje? Hoje eu não trouxe nada não, Jair Tá só olhando, né? Vamos dar uma olhada Vamos pra cá E aí, tudo bom? Beleza Beto tem aí Tudo bom aí Tem o que, Beto? Esse garrota aqui, ó Esse garrota E esse dois Dois bezerros bons Eita, olha só, gente Tem um Bezerro solto ali Qual o preço do garrota? 2,4 cento 2,4 cento E ali? Ali é 7,5 cento É mansa É mansa É mansa É mansa É mansa É mansa Pesado Olha aí, mansa Pronto aí Pegando pesado Não tem ninguém Ô, ô, Beto Tem o contato aqui mesmo, né? Tem o contato aqui mesmo Na feira, né? É Vamos dar séquence aí Beca, valeu Boa sorte aí Valeu, Jair, tudo bom? Essa junta é do meu amigo Daniel Ele pede quanto, Daniel? 5 mil 5 mil Mansa aí Passada Passada Carra aí só Essa minha mansinha com faca é criança 5 mil 25 mil reais Ó Nossa, caralho Quer deixar contato, Daniel? Ó, filho Obrigado aí Vamos dar sequência por aqui, gente Primeira feira do mês A gente tá vendo que tem muito que ser melhor Ó Essa junta do meu amigo Josinaldo Josinaldo, quanto? Tá pedindo Dez e meio Dez e meio Dez e meio Olha só aí Massa pronta? Não, não De tudo De arás Ó, massa pronta Tem preço de venda ainda, né? Ou não? É, o chefe Quem mais quer tem a prensa aqui Qual é o bastão da sua junta, hein? Trinta e cinco Trinta e cinco, né? Dez e quinta ele tá pedindo Vou mostrar aqui pra vocês Tem contato pra galera? Não, só aqui Dez e quinta ele tá pedindo Quem se interessa, ó Vai lá comer meu amigo Josinaldo Oi, puta culpa Valeu Olha essa junta aqui, ó Onze mil reais Vou mostrar pra vocês Qual a roubação dela, é? Ficadão, né? Pede onze mil, é? É Vou mostrar aqui Obrigado pra vocês Bora pagar, vai, bugalho Bora Põe aí Põe aí Põe aí Onze mil reais Ele tá pedindo Tão preço de venda ainda, né? É E os contatos? Só aqui Falar com o... Dona-feira Falar com o... João Neto João Neto Vamos mostrar aqui pra vocês Bora, se paga a fé É É 11 mil reais Ele tá pedindo Essa junta o meu amigo Fabrício Fabrício, bom dia, né? Bom dia, meu patrão Qual o preço dela, Fabrício? Cinco e trezentos Cinco e trezentos Você tá pedindo Bem, irmão, cinco calos Massa pronta aí, ó Bem encaminhada já Tem mais ou só essa, Luiz? Só tô com essa, Luiz Tem preço de venda ainda, né, Fabrício? Tem preço, tem preço Tem preço aí E os contatos? Oitenta e um Cinquenta e oito Dezesseis, setenta e dois Cadê o Fabrício? Hoje não Fabrício, tá andando Tá por aí, né? Tá, tá Vou mostrar aqui, ó Massa pronta aí Boa toda, meu pai Cinco e dois cem Só, é, mas tapete desse bezerro Bem macio, né? Bem macio Como é, mas muda de cima Guilherme, Guilherme, ó Sobe em cima aí, sobe em cima, Galinha Sobe aí, Guilherme, vai Olha como ele é macio, ó Eita, cuidado, cumpadre Ele tá sem força, coitado Parece que ele não tomou café hoje É macio, ó Caramba Vou mostrar aqui pra vocês Tem contato ou não? Tem, nove mil dezenove Quarenta e quatro e oitenta É oito e seto, né? Oito e seto Valeu, Guilherme É, Guilherme é o fazendele É o fazendele Não, foi que abaixar da outra Foi que abaixar da outra Olha aí, pede quatro mil Tem preço em vender ainda, né? Tem preço em vender Tem contato pra turma? Tenho O dd é novento e quatro Nove, oito e um, cinco, dois, sete, meia, vinte e dois Fala com o Hernandes Novento e quatro, né? É, o dd é novento e quatro Olha, eu vou feira aí E a moçadão é essa aqui, ó Olha Olha, ele tá moçadão aí, ó Tem preço em vender ainda, olha Olha Tem preço em vender ainda, né? Tem preço em vender Boa feira aí, viu? Valeu Olha só Bora aí, meu patrão O senhor tá bom? Tem medo aí hoje, tem o que aí? Ah, tem, é só Esses dois bezerros, aqueles dois de lá Quanto aqui, esses dois? Esses dois bezerros é quatro e trezentos Quatro e trezentos Agora olha a conduta desses dois bezerros Se o senhor tá de corda não foi outro, não, olha Amancidão, olha Olha o jeito desses dois bezerros, olha Foi colocado de corda outro aí O defeito que o camarada achar não tem negócio Pode puxar, bota o cara pra puxar, não tem briga Tem dois bezerrinhos ali, olha E três mil e duzentos filetes também Três mil e duzentos aqui, ó Tá pedindo Vamos ver mais, olha Se ela quiser brigar levitado Que é assim, eu não gosto de negócio escondido não, viu? Os contatos aqui mesmo na feira, né? Aqui mesmo na feira Fala com o... Pézão 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 Ferrão do bom tem ali pra vender, viu? Tá lá pro que ele traz Filma lá também, manda pro pessoal É quanto lá? É quanto? 75 Ferrão, 75 75 Olha aí, gente Vamos ver se qual é Tem ferrão ali por setenta e cinco reais Ferrão do bom E um bezerro bom também É quanto esse bezerro? Pézão Mil e novecentos Mil e novecentos eu tô pedindo Agora olha a conduta desses dois bezerros Já viu, né? Já filmou Já mostrou aí, ó Mesmo que o pezão Valeu, pezão Tudo de dois macios Obrigado aí Valeu, tudo de bom Um abraço Obrigado Pode chegar, Zé Olha essa junta bonita aqui Quatro mil e quinhentos eu tô pedindo Pronta, pronta, pronta Massa pronta, né? Massa pronta Massa pronta Vou pegar por aqui as imagens É do senhor, ele tá ocupado ali Vai mostrar as imagens de vocês Essa junta do meu amigo Zé do carro, né? Qual preço dela? Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos eu tô pedindo Massinha, né? Massa pronta Só colocar aí e trabalhar, ó Vai deixar contato, né? Ou não? Vai lá, eu vou mostrar aqui pra vocês Olha aí que maravilha aí Oitete sete Oitete sete, né? Nove Meia, meia Quatro Cinco Fala que você é do carro, né? Sim Obrigado, meu amigo Essa junta é oito mil seiscentos Petrônio, bom dia, né? Bom dia Mansa? Mansa pronta Mansa pronta, carro de arado Vou mostrar por esse lado aqui, ó Oito mil seiscentos, você está pedindo Petrônio, tem preço de venda ainda, né? Tem mil Tu tem contato com a galera aqui mesmo? Não, só um filho mil Total, o que os interessados estão por aqui A junta é muito bonita Essa junta é do meio de Tuval Mansa de carro, massa de arado Mansa de carro, ó Vou mostrar pra vocês Tuval, tu pede quanto? Oito de quinhentos Oito de quinhentos, ele está pedindo oito de quinhentos E tem o churro Tem o preço de ganar, né? Tem o churro Vou mostrar por esse ângulo aqui, ó O canal por aí pelo sertão Tuval, tem contato? Tuval, tem contato, Patrônio? Quanto é na feira mesmo? Aqui na feira, né? Quem se interessa, ó Fala com o amigo Tuval Essa junta do meu amigo, Juan Juan, tu pede quanto? Seis e quinhentos Mansa pronta Mansa pronta, todo garantido Mansa pronta, eu vou mostrar por esse ângulo Tem o preço de vendas aí, né? Tem o preço de vendas E os contatos? Não, eu estou sem contato Só na feira dele Esse interessante está por aqui, ó Que vale a pena Valeu, Juan Valeu Essa junta do meu amigo Dimas Ô, Dimas É massa pronta, Dimas? Massa pronta, hein? Massa pronta Meu amigo Dimas Ô, Dimas, qual é o preço dela? Isso é 5,500 5,500, né? É, o preço de vendas é 5,500 Realmente é muito bonita ela, ó Olha, que beleza, ó 5,500 Ô, Dimas, o senhor tem contato pra galera aqui mesmo? Só aqui mesmo, a feira, só Então, porque esse interessante está por aí Ó, Dimas Essa junta do meu amigo Ayuso Olha aí, massa é Ayuso? Massa é, né? Ó, massa pronta aí, ó Tu pede quanto, Ayuso? 5,200 5,200 E os contatos da galera, tu tem? Não Só aqui na feira, né? Tá aí, ó Quem se interessa, está por aí Tem preço de vendas aí, né? Obrigado, Ayuso Valeu Pode ficar com os cabelos aí, depois você traz Gente, primeira feira do mês Ele está mostrando aqui pra vocês Temos que estar aqui, ó Cineleiro de pintado Essa junta do meu amigo Levin Ele pede 3,400, né Levin? 3,400, é Tem preço de vendas aí, né? Tem preço pra vender Ele vai mostrar pra vocês, tá aí, ó Levin, contato é 87, né? É, 87996-922-1 Valeu, obrigado aí, boa sorte Essa junta aqui do meu amigo Vandels, né? Vandels, quanto? 4,200 4,200 É mansinha, né? É passadinha Passadinha do carro só E ali é quanto? 4,800 4,800 Tem um preço de vendas aí, né? É, tem, é Aqui na Ainda se ajuda Tá mostrando aí E os contatos, Vandels Só que na filha Então tá aí, que esse telhacelo tá por aí, ó É, aqui é pra cá, tem as conversas aqui Tem uns acordos aí, né? É, verdade Valeu, boa feira aí, Vandels Primeira Gente, primeira feira do mês já tá mostrando pra vocês aqui Olha aí, pessoal, tô passando aí 3,300 Ele tá pedindo aqui, ó Sim Bem mansinha Massa pronta Tá aí, ó 3,300 Massa pronta, né? Massa pronta E ali é quanto a outra? 3,000 preço 3,300 Bem preço, 3,300 São pra vocês Os contatos aqui mesmo, né? Aqui mesmo Correio, Vico E aqui Tem que prestar ainda pra vender Tá aí Quem se interessa, ó Fala com ele aí Aqui na feira Aqui na feira Tem que prestar Qualidade é boa, né? Bem mansinha aí, ó Essa junta é 4,000 4,200 4,200 4,200, ó 4,200 4,200 Meu amigo Gildo Olha aí, 4,200 Tem preço de venda, Gildo? Tem preço de venda Vou mostrar aqui pra vocês É mansinha ou não? Mansa É mansinha Ó, tem mansinha Mostra pra vocês aí Ô, Gildo, contato Não, aqui mesmo Aqui mesmo Esse tele-aceto tá por aqui, ó 4,200 Tem um preço de venda aí, né? Tem preço de vender É isso aí Olha, boa sorte aí Canal por aí pelo sertão Na primeira feira do mês Tá Mostrando pra vocês Sete mil e oitocentos Roberto tá pedindo Essa junta Ô, galera, é mansinha? Ela foi em massa, rapaz Depois nos soltou Ela pôde, cá Muita coisa Eu solto ela Mas com o tempo Ela volta ao normal, né? É, volta Mas ainda arrumamos Eles assim Tem um preço de venda, né? Tem, tem o preço de venda ainda 7.800, você vê que é uma junta imensa. Preço de venda, pra vender, fui pro barril, pro profissional, dá isso aqui. Tu tem contato, Roberto, aqui mesmo? 9907-948. É 87, é? É 87. Mostra aqui desse lado aqui. Tá indo a gente lá na hora. Quem se interessar, ele tá por aqui. Roberto, boa sorte aí, viu? Valeu, pai, obrigado. Obrigado também. Essa junta é do meu amigo Tita. Tita, bom dia, né? Bom dia. Como é que tá feira hoje aí? Tá feira, tá mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Qual o preço dela? Pegaram ou pegou? 7.300. 7.300 tá pedindo, ó. Parece ser massa, né? É massa pronta. É massa, né? É massa pronta. É massa pronta. Mostrando pra vocês. Tá precivando aí, né, Tita? É. Mostrando pra vocês aí, gente. Ô, Tita, e o contato teu? 9661-8608. É 87, é? 87. Daitan, né? Tita Daitan. Peraí. Chegando aqui tá bezerro meu amigo Beval. Beval, bom dia aí. O que tá pelo hoje? Ele tá devagar, mas... Pode dar sequência, né? Vamos remando por aqui, né? Tem o que Beval aí hoje? Esse garrota aqui, ó. 1700. 1700. Ele tá aqui no 1700. Aquele bezerro lá, 1700 também. 1700. 2.700. Essas pareinhas aqui é 2.700. 2.700. Tá tão brabo aí, ó. Aqueles brancos maiores ali é 4.300. É 2.700. Ai, compadre! Segou! Segou! 2.700 as pareinhas aí, ó. Aqueles dois maiores ali é 4.300. 2.700. Vou ver o contato até 8.700 aí. 8.700. 9.641.47.18. Que é a hora de carnaíba. Valeu! Valeu! Horroga nos bezerros! Aqui é meu amigo Dodô. Dodô pede quanto tá juntinho aí? 4.900. 4.900. É massa? Mansa pronta. Ó, massa pronta. 4.900. É pra pedindo. Dodo, 8.700 o contato aí. E hoje como está a feira? Como é que está a feira hoje? Mais ou menos, graças a Deus. Valeu, Ludo. Obrigado. R$ 4.900, tem preço vendo ainda. Mostrando para vocês. Essa junta é R$ 7.200. Massa pronta aí. Olha, mostra para vocês aqui. Massa pronta. Está vindo R$ 7.200. Olha que beleza. Vou rodear por aqui. Essa junta é muito feita. Feita, bom dia, né? Bom dia. Você está pedindo quanto nela? R$ 7.000. R$ 7.000 está pedindo. Massa pronta. Massa pronta. Massa pronta, né? Olha, um preto e um branco. Massa. Aqui é para não entender. Ô, 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 ô. Ô, Peter. O teu contato é R$ 8.700. É. R$ 96.55.0938. Tem preço de venda ainda, né? Tem preço. Vou chegar. Vou mostrar para vocês aí, ó.